Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Subindo o rating aqui na nossa série, vamos lá, vamos ver quem aparece aqui agora. Reza Zargar, não é México isso, é Irã, opa, beleza, jogou com o E3, legal, já temos uma abertura diferente aqui na série, ele é o adepto do Apenas Uma Casa? Não, não, vamos fazer história aqui agora, ó, Rafa, você tá sacaneando, hein? Apenas Uma Casa, eu vou tentar castigar apenas uma casa, não, Rafa, para, para, vai dar ruim isso, vai dar ruim isso, volta a jogar sério, Rafa. Ah, não. O que eu tô fazendo, cara? Não sei, ele foi pra uma abertura estranha, eu fui pra uma mais estranha ainda, não existe isso. Ah, não, cara, e o meu toque mandou eu jogar agora cinco, tô ferrado. Ah, meu Deus, tô ferrado. Nossa Senhora, não é possível isso, continua mexendo o peão, sem desenvolver pé, pra que desenvolver peça? H3, só peões. E o meu Joseph Dimmer. Ele perdeu um peão aqui já. Bispo H1, bispo por G4. E eu tô ganhando, eu só mexi peão praticamente, tô ganhando. Não é possível um negócio desse. Como é que eu dou mate aqui? Dama D7, seguido de bispo F3, dama e... Não, ele tem cavalo ainda. Ah, mas ele tá cravado, hein? Dama D7 é monstro aqui. Ah, ele vai dar cheque lá em G6. Bom lance, porque o que ele viu aqui, né? Se bispo toma, peão toma, ele tem uma entrada aqui que é chata. No entanto, olha esse lance aqui. Torre H4. Cara, não sei porque eu tô jogando assim, mas tá divertido. O que ele fez? Tirou o cavalo, foi legal esse lance. Foi legal esse lance. Vamos seguir o desenvolvimento agora das peças, né? Provavelmente eu vou querer jogar com o grande rock. Tira esse cavalo daí primeiro, né? Acho que sim, acho que sim, acho que sim. Vamos tirar esse cavalo daqui. Eu posso passar o bispo... Não, aqui o cavalo dele não deixa ainda. Eu acho melhor eu fazer o grande rock. Não, eu vou proteger aqui porque tá começando a ter tema de sacrifício, né? Tá começando a ter tema de sacrifício. É, é isso que eu tava vendo. Vou tomar. Vou tomar. Aceito o desafio. Tomou de bispo? Lance valente, hein? Atacou minha torre. Eu posso seguir só o desenvolvimento? Ele vai dar bispo G6, é isso? Interessante. Bispo G6. Tá. Vamos pensar aqui um pouco porque a gente exagerou na maluquice, né? Bispo D1 não vai funcionar, porque ele toma de torre. Seguido de Dama G4. Não, isso não pode ser bom, né? Bispo E6 é interessante, né? Ataca o bispo. Deixa a torre. Não, mas não pode ser bom deixar a torre aqui também. Eu acho que eu vou ter que aceitar que eu vou levar esse cheque. Talvez o melhor pra mim seja trazer o cavalo pro jogo. Ou trazer a torre pra defender, hein? Ah, trazer a torre é esperto. Jogar com o Rei no centro. Eu defendo essa casa, eu defendo ali. Vambora. Jogar com o Rei no centro. Defendo aqui, né? Jogar um Rei D8. E não perder a Dama. Tá bom. Agora a Dama ameaçou entrar aqui. Talvez Rei F7, né? E não é que é bom esse lance? Rei F7 segurando a entrada da Dama. Meu, o cara deve estar desesperado dele. Ele tá tentando castigar isso aqui de todas as maneiras, né? E agora? Isso aqui não é bom, não? Pra cima dele. Como é que ele defende isso? Escapou, desconectou as torres. E agora? Se eu colocar a torre aqui em D3, hein? Olha que legal esse lance com C4. Como é que ele joga aqui? C4 direto também é bem legal. O que ele vai jogar aqui? Cavalo aqui, né? Então, acho que esse é bom. Direto. E agora? Aquele lance lá. Nossa, ganhei a Dama? Ou não, cara? Isso é bizarro. Aqui não pode, aqui não pode, aqui. Ah, eu vou forçar as trocas, né? Aqui não pode, aqui não pode. Então, esse lance força a troca. Ele vai ter que jogar aqui. Só que eu vou levar um duplo. Mas isso não é problema, porque eu dou cheque primeiro. Meus amigos, não é possível isso, que eu vou ganhar essa partida com o Bispo D1, cara. Que partida bizarra. Ilegal. Foi legal jogar essa abertura maluca, cara. Não é possível isso. Caraca. Essa foi uma das partidas mais legais que eu já joguei na história, assim, na vida. Inacreditável. 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 Cavalo H5 é interessante, mas, enfim. Acho que só segue a partida, eu com dois piões a mais, é isso? No final das contas, eu tenho uma peça a mais. Não, eu tenho uma peça a mais para um pião, né? Tá bom. Segue o jogo. Que jogo maluco. Aqui está protegido. O Bispo está imóvel. Eu acho que C4 enterra aqui a posição, né? O rei, cara, ele está em Zumbislândia. Zumbislândia nele. Vamos lá, cara. Cara, ele não pode jogar nenhuma peça, praticamente. Tá, ele pode sacrificar o Bispo para tomar o meu Bispo e trazer a peça para o jogo, né? Então, talvez, espera um pouquinho. A gente tem que calcular esse. Porque, de fato, esse lance é interessante. Porque eu tomo, mas ele toma. E ele troca aqui, ele ganha coluna. E ele tem contra-jogo, né? Então, talvez, seja o momento mesmo de jogar algum lance mais enérgico. Mas o que eu estou ameaçando aqui? Nada, né? Então, talvez, eu tenha que tirar o Bispo mesmo e só controlar a Zumbislândia. Zumbislândia toda aqui, ó. Exatamente. Agora, ele ficou sem lance, né? Nossa. Esse lance parece ser muito bom. A F3, ele vai jogar? Ah, tá. Espera um pouquinho. Ele vai jogar F3. Aí, na hora que eu tirar a torre, ele vai dar esse duplo de novo. Ok? E isso não é nada bom. A não ser que... É. Talvez eu tenha que tirar essa torre daqui ou a outra. É, tá vindo F3, né? É, eu acho que eu tenho que jogar esse lance mesmo. Porque se ele jogar F3, eu tomo daí. É, é isso, é isso, é isso. Tudo bem, eu vou soltar um pouco o jogo dele, mas... É... Se ele jogar F3 direto, o que que eu faço? Torre por cavalo? Eu não gosto da F3. Eu vou tomar duplo de novo, né? Bom, esse lance aqui também é interessante, porque eu controlo o duplo, né? Eu acho que é isso que eu tenho que jogar. Vamos lá. Gostei desse lance. Sai da milha da torre. Continua controlando essa casa. Isso, e segura o duplo do cavalo. Tá bom, tá bem jogado. Ele ameaçou agora esse duplo. E ameaçou esse peão. Como eu faço agora? Bom lance, 3 minutos. Cuidado, Rafa. Você vai ter que sacrificar qualidade aqui ou sacrificar... Essa aqui agora... Torre aqui é legal, né? Porque eu não levo mais o duplo. Eu ataco a torre. É, mas ele vai soltar bem o jogo agora com o Bispo aqui, né? Eu acho que eu vou ter que sacrificar qualidade aqui. É isso que eu tenho que fazer. Rei G6, talvez. Ou então cavalo H7, né? Ou então esse lance também é interessante. Não, mas eu tenho que proteger esse peão. Só que aqui, talvez não bom, mas... Talvez bom também. Eu gosto desse, vai. Vou levar o duplo mesmo. Eu vou defender o peão. Nossa, esse duplo eu não tinha visto. Esse foi doloroso. Puxa vida. É, ele tá indo pra um contra-jogo legal. Parecia tudo tão bom, agora desandou o angu. Esse cavalo precisa jogar. É ele que tá fazendo falta aqui. Essas peças não jogaram, né? Tão fazendo falta. Aí. Atacou o meu Bispo. Bispo por H2 não vai ser bom, né? Torre por cavalo. Não, não vai ser bom também. Acho que segue o jogo, né? Torre... Toma, Bispo. Acho que segue o jogo. Talvez aqui, longe da... Um minuto, Rafa. Um minuto, um minuto. Vai, Rafa. Segue o jogo aí, meu. Toma cuidado agora, hein? Porque eu acho que ele tá um pouco melhor já, né? Em termos de materiais, sim. Mas a posição é boa aqui pra gente ainda. Um minuto e quarenta. O problema é o relógio. Reza zargar. Ele tá tentando me punir com aquela abertura maluca que eu fiz. Bispo aqui? Não, mas aqui foi ruim, eu acho. Aqui, eu acho que ele errou. Ele vai avançar o peão, mas é ruim. É ruim, é ruim. Aqui. Reh6 é interessante, né? Mas não muito. Acho que eu tenho que... Ah, ele vai jogar esse avanço agora. Puxa vida. Ele vai ganhar uma peça. Ele vai avançar lá e tal. Caraca. Uh, esse é fino. Esse é fino. Eu não joguei isso antes. Esse é o único, eu acho. Porque senão ele ia avançar lá. Um minuto pra ganhar a partida. É, eu acho que aqui ele se deu mal. Eu vou tomar de cavalo quando ele promover. E acho que aqui eu ganhei. Cara, mas foi interessante demais essa partida. Foi bem interessante. Ele vai avançar de novo. Caraca, e agora? Pera um pouquinho. Será que é melhor eu tomar? Não, ele vai promover. É, eu tenho que tomar aqui. Caraca. Ele vai avançar o peão agora, exclama. Acho que ele podia ter avançado. Bom, agora tem que ganhar isso aqui, hein, Rafa? Bora. 36 segundos. Ih, ele promou... É, eu tomo de torre. Tomo de torre. Não de bispo. Tá, tem um cheque ali de cavalo também, que é interessante. Eu não posso dar mate aqui? Tem mate, tem mate, tem mate. Deixa ele promover. Se ele não promover, é mate em um. Se ele promover, eu vou ter que tomar de torre. Vai postergar o mate. Ah, não, eu posso dar mate, de qualquer maneira. Eu acho que é mate no próximo. Uhul, galera! Que partida legal! Partida divertida! Vamos puxar o relatório disso daqui. Nossa, isso aqui foi legal demais, né? E a precisão foi interessante. Teve lance brilhante, teve tudo aqui. Ele é da Liga Legend. Qual foi o lance brilhante dessa partida? Torre por E4. É, ele voltou para o jogo, né? Foi uma partida bem interessante aqui, porque eu estava melhor, mas aí eu não joguei os melhores lances, e ele foi voltando para o jogo. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na partida. Caraca, que partida bizarra. Olha isso, cara. Eu nunca joguei isso na minha vida. Falei, ele é adepto do peão, apenas uma casa. E olha, o computador não está dizendo que está ruim. Inacreditável, inacreditável. Não está dizendo que está ruim isso. Não, não é possível. Agora vai falar que está, né? Um pontinho só de vantagem. Eu já estaria dando um 5 aqui para as brancas de vantagem. Ah, isso foi muita ousadia. Cara, não está ruim essa abertura. É porque ele está tão passivozinho aqui, né? Tão longe ainda da atuação no centro, que o computador fala que está tudo bem. Um ponto só de vantagem. Olha isso daqui, cara. Isso aqui é espetacular. Eu nunca tinha jogado isso na minha vida, né? Não pode ser bom. Não tentem isso em casa. É ruim, tá? É que eu fiz isso porque... É para ficar divertido mesmo, porque chama decal essa abertura. Ah, é o Lavaca. É o da... É o da Anna Kremlin. Anna Kremlin. Que interessante. A3 e agora já igualei com H4, cara. Não é possível. Está igual. Está igual a pontuação da posição. Nunca vi um negócio desse. H3 está certo esse lance. E4. Pretas estão melhores aqui com qual lance? Bispo por G4 foi errado. O melhor era desenvolver peça. Cavalo F6 era o melhor lance da posição. Pretas já melhores. Só jogando peão. Pretas melhores. Esquece tudo que você aprendeu sobre xadrez, né? Nessa abertura, a gente apenas mexeu os peões. E o Stockfish está falando que as pretas estão melhores aqui. Com nenhum desenvolvimento. Se você fizer isso daqui, o seu professor vai falar que você não presta para o xadrez. Mas o Stockfish que tem 3.500 de rating vai falar. Legal. Você é um cara criativo. É interessante o que você está fazendo, né? Bispo por G4, no entanto, não era tão bom. Porque F3 poderia abrir linhas, né? Deu uma D7. Ele veio com o Dama aqui em C2. Agora, A4 direto é bom. Eu cheguei a esse torre H4 que é bem estranho. A minha ideia aqui era trocar as damas, sinceramente. Eu já tenho um pouquinho de coisa a mais aqui, né? E eu ia trocar essas damas e ganhar ainda material, né? Então, tem ameaça de bispo por cavalo. Mas ele saiu bem. Esse lance aí foi legal. A4 atacou o cavalo. O cavalo vem para a F6. A gente vai mantendo aqui. Cara, esse sacrifício foi bem legal. É um erro mesmo? É, talvez tinha algum mais forte, né? Esse é instrutivo C4, tentando separar os peões, né? Apesar de que ia tomar de B, né? E depois F3. É, é instrutivo isso que a máquina faz, né? Ela vai entregando tudo para abrir linhas e tentar castigar. A minha falta de desenvolvimento e o reino centro. Ainda assim, o Stockfish fala que as pretas estão bem, né? Que loucura, cara. Aí ele veio para esses sacrifícios que eu achei bem interessante. Bispo toma. E aqui, cavalo C6 é o único lance. Torre A6 é o segundo lance. Foi o que eu joguei, né? Torre A6 com a ideia de defender aqui a dama. Computador gosta de torre A6. Mas prefere cavalo C6. Torre A6 foi jogado. O bispo dele voltou. Bispo G6 era melhor, com certeza, né? Aqui ele tinha que jogar esse lance bispo G6. E eu ia jogar com o rei D8 e ia poder cobrir aqui. Essa foi a ideia do torre A6, né? E aqui segue a partida com chances para os dois lados. Bispo H1 foi fraco, né? Por que o bispo voltou lá para o canto, né? Eu entendo, ele quis dar casa para a dama. Mas agora nós temos o quê? Bispo E6 aqui? Não, eu joguei rei F7. Que loucura. Ele veio com esse bispo D2. Aí aqui seguimos com torre D6, bom lance. Bispo volta. E aqui esse lance bispo D1 do Karpov. Dama vem para F5, único lance. O que tem aqui? Bispo B3. Ah, trocar não foi bom? É porque aqui eu achei que eu ia ganhar material, né? Eu não vi a volta do cavalo. E aqui eu comecei a jogar errado, eu acho. Bispo C2, controlando a casa de F5, F3. E4, cara, ele veio para um ataque bizarro. E aqui eu já não sabia mais se esse era o duplo, se esse era o duplo. Se o peão de G5 estava caindo. O computador fala que eu ainda estou bem aqui. Eu tenho que jogar torre E6, né? Porque sai desse garfo e sai desse duplo. Eu não vi esse tema desse garfo. Então aqui eu pendurei, né? Joguei RG6, mas é o melhor lance? Poxa vida! Que coisa! Levar o garfo é o melhor lance. Olha, eu joguei esse lance e eu não vi o garfo, né? Mas vamos lá. Mas esse lance, galera, qual que foi a ideia, né? Eu pensei em levar esse duplo. Eu ia tirar a torre, talvez, para cá. E depois que ele tomasse, eu ia jogar com o rei H5 e tentar alguns ataques aqui, né? Bem perigosos. Também tem as ideias aqui de trazer o bispo. Então, assim, aqui eu sacrifiquei uma qualidade para atacar. Mas eu não vi o garfo. Eu tomei um susto com esse garfo aqui. E agora eu tenho que jogar o quê? Torre E6. Ok, eu joguei torre D3. Computador não gosta muito, mas pretas ainda melhores. Peão toma e aqui C4 direto. Eu demorei para ver essa ideia, né? Bispo D6, não. Aqui eu tenho que jogar esse C4. Eu demorei para ver essa ideia. Segui agora com o desenvolvimento do cavalo. Que bom ter acertado esse lance. A posição já não é fácil de achar lance. Aí ele veio com esse bispo por G5. E agora ele chama esse lance de brilhante. Torre por E4. Eu não sei se é tão brilhante. Eu não tenho muito outro, né? Aqui eu estou eliminando a defesa desse bispo. Então, torre toma. Peão toma. Rei por bispo. Agora ele tem o peão passado. Mas eu tenho esse C4, que ele considerou um erro. Ele fala que aqui melhor é jogar torre D2, né? Eu gosto tanto desse C4. O que ele tem agora? Torre F5 seguido de torre de A em F1. Ah, ele dobra as torres, né? E vai com igualdade. Só que ele atacou o meu bispo. E agora é good game, né? Um erro fatal. Porque agora o rei não tem mais para onde ir. A gente castigou certo aqui com torre D2? É, tem mate em 13 aqui. Eu joguei esse lance porque eu vi mate em 13. Mentira, né? Não vi coisa nenhuma de mate em 13. Mas aqui essa sequenciazinha eu vi, né? E agora tem mate em 13. Eu não vi mate em 13. Eu acho que eu não dei mate em 13 aqui, né? O que eu joguei? Bispo para F1. Tem mate em 3? Bispo toma. Ah, puxa vida. É verdade. Tão simples, né? Eu não vi esse mate em 13. Aí eu fui para a loucura aqui, ó. Eu só vi o mate em 13. O 12. Eu não vi o mate em 13. E agora então vai para a torre e toma, né? É, a gente está melhor aqui já, né? E aqui a gente foi para esse mate mesmo. Bispo E3. Mesmo se ele promove, não é com cheque. Eu tenho mate. Não tem como evitar. Torre D2 no pré-move. Pode fazer pré-move, né? Que legal, que legal. Foi uma partida bem divertida, bem instrutiva. Eu tinha 30 segundos no relógio no final. Mas eu gostei dela por causa da abertura. É como refutar a Lavaca, né? O Decal. Meu Deus, que loucura. Que partida histórica para mim, né? Refutando a Decal com o movimento apenas peões. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu.